Música Foi enterrada hoje em Ilhéus a jovem Adriana Nascimento de 18 anos. Ela foi espancada pelo namorado e morreu na sala do Departamento de Polícia Técnica antes de fazer o exame de corpo de delito. A família está revoltada porque Adriana chegou a ser atendida no Hospital Costa do Cacau, mas foi liberada. Uma mistura de tristeza e indignação no velório de Adriana Oliveira Santos Nascimento, conhecida como Nequinha, de 18 anos. A certidão de óbito informa que a causa da morte foi traumatismo, crânio encefálico, politraumatismo e agressão física. A jovem morreu ontem de manhã na sala do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, no momento em que ela ia fazer o exame de corpo de delito. Segundo a família, ela foi espancada pelo próprio namorado. Não foi de mão não. Pau. Pau. Você já viu como está o corpo dela aí? O nome do suspeito é Mazuqui Elvis Menezes dos Santos, de 26 anos. Ele já tem passagem pela polícia por agressão contra a mulher e tráfico de drogas. A Adriana foi espancada na madrugada de segunda, dentro da casa do suspeito, aqui no bairro Teutônio Vilela. A família ficou preocupada porque ela estava demorando para voltar para casa e foi atrás. A Adriana foi encontrada na cama, gemendo de dor. Essas fotos mostram a Adriana muito machucada e debilitada no dia em que a família encontrou ela. A jovem foi levada para o hospital Costa do Cacau, em estado grave, e ficou internada apenas um dia. De acordo com a família, a Adriana recebeu alta ainda inchada e sentindo fortes dores. Esta amiga, que não quis se identificar, disse que o hospital liberou sem ter feito tomografia. Segundo a mãe, só uma ultrassom, mas como ela tinha recebido muita pancada na cabeça, teria que ter feito uma tomografia. E não fez? Não fez. Não fez tomografia nenhuma. Assim que saiu do hospital, a Adriana foi levada pela família para fazer o exame de corpo de delito. Mas não deu tempo. Como é que libera uma paciente nas circunstâncias que a Adriana estava? A ponto de que ela não resistiu. Se ela estivesse recebendo os cuidados médicos, possivelmente ela ainda estaria aqui. A família prestou queixa na delegacia da mulher. A Adriana entra como mais uma mulher jovem que está aí nos índices como vítima de feminicídio, né? E que a gente precisa ser apurado, essa questão do feminicídio, e precisa ser apurado a negligência médica a qual essa vítima sofreu. Então ela sofreu dupla violência, né? A violência chocou os moradores do Teotônio Vilela. Era uma menina que eu vi nascer, uma menina sofreu. Aquilo que ela sofreu foi muito. E o que eu fiquei mais chocada ainda foi de saber que ela saiu daquele jeito para fazer o corpo de delito e não aguentou e morreu. Essa morte realmente chocou toda a população. Muita dor. Olha só, de coração, eu desejo muita força para essa família e amigos também. A direção do Hospital Costa do Cacau mandou uma nota para a gente. Informou que realizou os procedimentos compatíveis ao quadro e que a Adriana passou por raio-x no rosto e no tórax, não sendo identificado nenhum dano mais grave. O hospital disse ainda que a paciente estava lúcida, com quadros respiratório e geral estáveis e por apresentar melhora, foi liberada. O acusado do espancamento namorado de Adriana está sendo procurado pela polícia, que já pediu a prisão preventiva dele. Obrigado. Obrigado.